Boa, boa, quisa, santidade, quiso, pra lá na casa de morro Antes de uma lágrima, antes de uma lágrima, minha boca Chiro de feijão e de pico ao carro do ar Ninguém se bateu, não está no chão, só não está no chão Ninguém se sive a cruzação da tua casa Eu sou mais o valeu, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Eu sou mais o valeu, eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, 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 eu falo Incessível a sensação da tua casa Amém Segura, segura! 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 E eu quero ressaltar! Ouça o suba, suba, ouça You guys One more time Ouça o suba, suba, ouça Eles querem ver, eles querem ver Ouça o suba, suba, ouça Juz tá, suba, ouça Onde do som é? Onde do som é? Onde do som é? Lo starred The By Shop Onde do som é? Onde do som é? Eu sempre Pl 이용arei Entre Living Herbert Nossa senhora, tá brincando gostoso Você vai dar tiro, que é meu tempo para Ele virou! Vai, seu, vai, seu, vai, seu E o verde passa, fazia dupla irrasa Liberta com emoção, ouvindo tudo com fé Jacinto no meu coração, o couro está no ar O estado é no mimar a passar Essa filha é me dar a porta com o grande amor Todo mundo batera, ouvindo tudo bater Com a porta da flor Agora eu não preciso soar pra você Deixa tudo acontecer Vou subir, vou descer Eu não quero saber Eu tô aqui do outro lado aqui Eu tô aqui do outro lado Eu vou subir, vou descer Eu não quero saber Eu tô aqui do outro lado aqui Eu tô aqui do outro lado Eu não quero saber Eu não quero saber Eu tô aqui do outro lado aqui Eu tô aqui do outro lado aqui Eu não quero saber Eu não quero saber Eu tô aqui do outro lado aqui 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 Tchau, tchau.